Um crossover entre os Sonics? Sonic fugindo dos Titãs? E a pergunta de um milhão de dólares? Afinal, Shadow está ou não está em Sonic Frontiers? Tudo isso e muito mais será respondido aqui nesse vídeo. E aí galera, beleza? Aqui quem fala só é o Tronic e bem galera, no vídeo de hoje eu estou aqui para trazer para vocês inúmeras novas informações sobre o Frontiers, vários detalhes novos, entrevistas e algumas coisas que jornalistas que tiveram acesso a uma demo diferente do jogo comentaram sobre. Então, esse vídeo vai ser bem informativo. E se vocês curtem esse tipo de vídeo, deixe seu like e se inscrevam para ficarem antenados em mais vídeos sobre qualquer coisa de Sonic, beleza? De qualquer forma, vamos lá. Galera, seguinte, esse vídeo é basicamente um resumo com todas as novas informações recentes que saíram e que eu ainda não falei. E é muita coisa. Então, para não dar tempo demais de vídeo, eu vou só contar todas as coisas e vou comentando uma coisa ou outra. Não vou comentar muito em cima também para o vídeo não ficar muito mais longo do que ele já está só com as informações em si. Vai ser parecido com o outro vídeo que eu fiz há umas semanas atrás. Se quiserem conferir, o link vai estar aí no card. E agora, vamos que vamos. Primeiro, eu quero começar falando das informações mais resumidas. Aparentemente, o jogo terá um evento similar a Blood Moon de Zelda Breath of the Wild, que vai regenerar os inimigos e será chamado de Starfall. Aparentemente, um detalhe desse evento é que vai ter um tipo de chuva de estrelas cadente. Dá aí o nome. Quando perguntaram ao Izuka sobre isso, ele comentou que é um evento que raramente acontece e não tem relação nenhuma com a história. Um detalhe aqui é que todas essas informações que eu estou dizendo são traduzidas de outras matérias de outras línguas além do inglês. Então, algumas delas podem não ser 100% precisas. E agora, vamos enumerar os detalhes. Eggman está fazendo alguma coisa na Ilha de Ares. A Ilha do Deserto. Sonic é o único personagem jogável em Sonic Frontiers. Aparentemente, também terá um sistema de mudança de dificuldade para as fases, entre fácil, normal e difícil. Também vai ter um marcador no mapa para as quests da história, para sempre que você quiser parar de explorar e voltar para o progresso principal do plot. O Spindash, que é a fonte europeia que eu já falei, teve a chance de jogar a DM e passou algumas das informações que eu estou falando para vocês. Na gameplay dele, ele conseguiu pegar quatro Esmeraldas do Caos na primeira ilha. Aliás, vocês se lembram dos canhões de Quick Time Event que tinham no Sonic Unleashed e no Generations? Eles voltaram aqui e funcionam exatamente da mesma forma como no Unleashed. Ou seja, você precisa apertar o botão para determinar sua direção. Não é como no Generations que você precisa mirar na direção que você quer. E pessoalmente eu acho isso bem legal. Tipo, nada contra a versão do Generations, mas eu pessoalmente prefiro a versão do Unleashed. Aparentemente, o Knuckles é quem está preso na ilha de Ares. E quando o Sonic liberta ele, isso parece machucar o Sonic e seu braço fica com aquele efeito de glitch. Foi contado algo que acontece depois que o Sonic liberta o Knuckles. E foi algo que me impressionou muito. Eu nem vi a cena, mas só pelo que foi contado me deixou muito ansioso. Depois que o Sonic liberta o Knuckles, Sage volta a aparecer com outro Titã gigante pronto para soltá-lo em cima do Sonic. E a seriedade da cena é muito boa. Sonic não parece brincar com isso. Ele parece legitimamente preocupado. É tanto que ao invés de enfrentar o Titã, ele corre. Ele corre porque sabe que não tem chance. Quando foi a última vez que vimos o Sonic tomando uma medida como essa? De qualquer forma, depois rola uma gameplay do Sonic que lembra muito os bosses de Sonic Unleashed, mas com a diferença de que no fim você não vence o boss, você foge dele. Tipo, isso tudo me deixou impressionado. Parece uma diferença grotesca desde o Forças. Tipo, de verdade, eu daria tudo para ver essa cena. Agora uma coisa bastante interessante sobre as esmeraldas do caos. Na ilha Cronos, a primeira ilha, a primeira esmeralda que você pega é azul escuro. Porém, na ilha de Ares, a primeira esmeralda que você pega também é uma esmeralda azul escura. Então, fica a dúvida. Ele perdeu as esmeraldas que ele coletou na primeira ilha? Ele pode pegar as mesmas esmeraldas mais de uma vez? E detalhe, quando ele pega na primeira ilha, ela aparece inteira. Então, o que está acontecendo? Essa foi uma dúvida que foi só jogada no ar e não tem resposta até agora. Quando você coleta uma certa quantidade de anéis, rola uma cutscene curta e o Sonic fica com uma aura elétrica, assim como nos filmes. E agora, respondendo a pergunta de um milhão de dólares, não, o Shadow não está em Sonic Frontiers. E, para ser sincero, eu não vejo problema nenhum nisso. Eu só espero que quando o Shadow voltar, ele volte de uma forma fiel ao personagem que ele era. Outra coisa que também foi respondida, o que eu achei bem desnecessário, mas se alguém tiver alguma dúvida, não. A Sage e o Infinity não tem relação nenhuma. O Izuka também confirmou que os níveis do cyberspaço terão easter eggs que os fãs com certeza vão reconhecer. E uma coisa também que eu achei muito importante frisar foi que o Izuka também comentou que o conceito que estamos vendo agora do jogo não esteve em desenvolvimento há cinco anos. O jogo passou por muitos processos conceituais e de revisão antes de chegarem e trabalharem no que está sendo apresentado para nós. Ou seja, tudo isso aqui que nós estamos vendo, o cyberspaço, o mundo aberto e tudo mais, não levou cinco anos para ser feito, ok? Levou muito menos tempo. O que tiveram no começo foi justamente a pré-produção e tudo mais. Todo o trabalho mais conceitual do jogo. Agora é onde vem talvez o que seja a parte central do vídeo. A entrevista entre a Sonic Stadium e o Takashi Izuka. Qual o papel dos cocos na história? Eles estão limitados às ilhas Starfall? O Izuka disse que os cocos são limitados às ilhas Starfall e eles têm certa relevância no plot da história. E ele também não pode revelar muito o que eles são exatamente, porque poderia estragar o mistério. Muitas pessoas compararam os cocos com os Chow, pela sua fofura e tudo mais. Seriam eles os novos Chow? Eles estão espalhados pelas ilhas e servem para melhorar as habilidades do Sonic. Então, diferente dos Chow, que são criaturas que você cria e brinca, os cocos estão diretamente conectados com o progresso no jogo. Tem tido muita animação pelo Ian Flynn estar envolvido nesse projeto, o que significa para a direção dos jogos do Sonic ter pessoas envolvidas com as HQs contribuindo para a série mainline de jogos. Nós já tivemos diferentes escritores envolvidos com Sonic. E hoje em dia nós temos Sonic nos games, Sonic nas HQs, Sonic nos filmes, nós temos Sonic em todos os diferentes tipos de mídia para todo e qualquer tipo de fã. E uma coisa que eu queria muito fazer é solidificar tudo, deixar tudo bem amarrado em termos de uma experiência unificada de Sonic. Então, o que eu quis em trazer o Ian Flynn, que trabalha na sua própria área, que são os quadrinhos do EDW, para trabalhar no Sonic Frontiers, é deixar os quadrinhos e os jogos um pouco mais próximos nessa experiência unificada de Sonic. É tudo sobre essa unificação para mim, e tendo certeza de deixar uma versão precisa do Sonic por aí. Isso é muito bom. Então nós devíamos esperar mais crossovers ou colaborações entre os jogos, os quadrinhos e até mesmo os filmes no futuro? Ou você vê tudo isso como universos bem diferentes na sua mente, apesar de colaborações como em Sonic Frontiers? Bom, eu acho que com a série animada da Netflix que vai estrear em breve, e as histórias em quadrinhos da EDW, é sempre melhor ter um universo, para conectá-los. Entretanto, para os filmes, é mais difícil incorporar esse Sonic realista nos jogos, com amigos humanos de verdade e o planeta Terra real. Todas essas coisas são um pouco difíceis de colocar nos jogos, mas e se nós falarmos das HQs, da série animada e dos jogos? A ideia de tentar juntar todos eles no exato mesmo universo, ou mesmo que não seja no mesmo universo, pelo menos fazer eles se sentirem parte de um universo conectado, é algo que é muito importante para nós. Outras coisas da entrevista envolviam o Izuka confirmando que os lugares das fases do cyberspaço são ambientes criados a partir da memória do Sonic, que foram colocados juntos no formato digital. Então é por isso que elas têm um visual e principalmente um level design que já vimos antes, porque são lugares pelos quais o Sonic já passou. É como se fosse uma recriação digital de suas memórias. Essa foi a entrevista feita pela Sonic Stadium. Agora eu quero comentar um pouco sobre tudo o que o Izuka falou. Eu fico meio curioso com o papel dos cocos no plot, e o Izuka não poder revelar o que eles são me deixa mais desconfiado ainda. Eu acho que tem algo muito maior por trás disso. Eu também acho legal a ideia dele querer unificar, entre aspas, os universos para que todas as coisas, até as mídias diferentes, estivessem conectadas. Será que ele quis dizer mesmo que podemos ter um crossover entre as mídias? Pia que fez muito parecer isso, né não? Mas assim, pessoal, tirando o Sonic do filme, o qual eu acho super compreensível eles não quererem incluir ele no meio dessa por ser algo muito realista, eu acho que o que ele quis dizer com fazer com que os universos pareçam conectados seria mais como juntar elementos dos universos para torná-los o mais próximo possível de representar um único universo. E honestamente, pra mim, isso só vai funcionar se virmos os personagens de outras mídias aparecendo nesses universos. Por exemplo, mostrar os personagens originais da EDW nos jogos. Aí sim eu sentirei a conexão nesse sentido. E como eu também disse na entrevista, o Izuka também confirmou que os level designs terem sido reusados foi intencional sim, com toda aquela coisa de serem parte das memórias do Sonic. Eu sabia, galera. Tipo, de verdade, eles passaram muito tempo fazendo esse jogo, então, gente, eu acho que eles não iam reusar um level design num jogo 3D se não fosse realmente intencional. Mas também não vai ter só fases mais nostálgicas, mas também vai ter algo novo que ninguém jamais viu. Mas enfim, gente. Esses foram todos os detalhes mais relevantes que eu queria trazer pra vocês. Comentem aí o que vocês acharam, vamos discutir sobre isso. E se vocês curtiram, não deixem de se inscrever para mais vídeos diversos sobre Sonic, deixem seu like para ajudar o vídeo, ativem o sininho para a notificação de vídeos novos, porque isso é coisa de fã. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou e fui.